A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, é você. Me desamarra, rápido. Tchau. 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 por aí que poderia matar vocês em uma dessas briguinhas fúteis. Isso eu já percebi. Se o seu irmão idiota parir outro desses planos para ir atrás de Glória, feche o seu punho e acerte bem no meio dos olhos dele. Ou melhor ainda, dê um soco no saco dele. Ele vai te ouvir. Dar um soco no saco? Sim. Vai dar pra entender o recado. Obrigado. Você não vai nos ver de novo. Ótimo. O que? O que foi? Nós ficamos com as moedas, não foi? Os pobres idiotas nem desconfiaram. Mas a gente é mais esperto do que parece, hein? Aonde você está indo, irmão? Eu quero ouvir os detalhes dessa grande vitória. Eu vou pra casa. Vasculha. Região. Sumiu. E aí? Vamos lá. 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 Desconfio que você... Vamos lá. 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 Ah Os homens que queriam queimá-lo morreram. Vamos apagar os incêndios. Vamos. Que estrago. Um mar de cinzas. Obrigado, Eivor, por fazer o que podia. Você é um homem de posses, Alphida. Vai se reerguer. Sem dúvida. Mas pensar na trabalheira me desanima. Senhor que estás no céu. O urso voltou. A assembleia começará em breve. Vou voltar a Lincoln para acompanhar o resultado. Fuma, seu animal! Fuma! Você não vai mais me incomodar! Alphida! Cuidado! Corronto, você viu? Eu não prometi uma caçada emocionante? Brilhante! Simplesmente brilhante! Me ajude. Seja meus olhos. Me ajude. Arran, ele está sentado. Boa! 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 Acha, está tudo pronto? A assembleia começará daqui a pouco, irá conosco, Eivor? Sua presença nos confortaria. Sim, estou curioso para ver essa tal Assembleia. Vou junto. E a votação, Abadesa? Doze Lordes capacitados de Lincolnshire já deram seus votos, mas deu empate. Foram quatro votos para cada homem. Cabe a você agora desfazer o impasse. Eu? Por ordem de quem? Você conquistou a confiança dos três candidatos. Até nosso bispo acabou se afeiçoando à sua firmeza de caráter. Alfgar e Humwald foram atacados e seu bispo continua temeroso. Está claro que alguém quer por um fim nisso. Bem que tentaram, mas não conseguiram. Graças a Deus. Eu os protegi, não seu Deus. Que Deus oriente seu voto hoje, e não o diabo como receio. Como está, Lorde? Ouvi direito. Você veio mesmo nos livrar dessa entrada. Sim, Lorde. Algum conselho antes de eu votar? O Lorde Humboldt era ousado e honesto, embora imprudente. Vejo as mesmas qualidades no seu filme. Portanto, estou com Humboldt. Você é assistente do rei Cheywolf, não? Sim. O rei manda seu carinho e apoio. Seja o que for que aconteça aqui, terá a sua bênção. Ele aprende rápido. Um bom homem. Boa noite, Álfaga. Eivor, espero não ser inadequado pedir o seu apoio. Mas preciso. Essa votação está acirrada demais. É uma escolha difícil, Álfaga. Saiba que não a farei levianamente. Ótimo. Mas, falando francamente, eu sou o homem que irá liderar Lincolnshire para o progresso e a vitória. Não questiono suas convicções, senhor. Grimm, que bom revê-lo. Bom te ver, Drenger. Parece que a Britânia está se habituando à ideia de daneses emboscando o seu litoral. De que lado está nessa disputa, Grimm? Álfaga era seu amigo, não é? É. Meu amigo é um homem de bem. Mas meu voto vai para o bispo. O bispo? Que estratégia estranha. Os cristãos são bastante persuasíveis. Têm tamanho afã em evitar uma briga que concordam com quase tudo que um danês diga. Um voto para Humboldt trazer de volta a antiga glória da casa do Cisne Feroz. Bispo. Bastante para funcionar. Bom, eu agradeço mesmo assim. Que Deus acompanhe em você. Um voto para Humboldt trazer de volta a antiga glória da casa do Cisne Feroz. Como vai, Lorde? Faço preces e tenho força de vontade, Eivor. Se conde for, trarei alegria ao contado. Uma boa liderança é mais do que agradar a todos. É preciso ter força e sabedoria para assumir riscos. Claro, claro. Força e sabedoria e coragem e todas essas coisas. Eu me elevarei acima do musgo da mediocridade. Não tema! Que bom saber. Três homens, três futuros possíveis. Qual desses tristes fantoches dançará melhor quando os convocar? Não é por mim que deposito esta pedra, mas pelo meu clã. Quem nos atenderá melhor num momento de necessidade? Não se pode ter certeza do seu lugar no coração de alguém. Escolha apenas por si. Os três têm pontos fortes e fracos. Humboldt não é o mais astuto ou inteligente, mas tem coração e espírito. Ambos socorrem em momentos difíceis. O bispo sabe ser inflexível e chafurda em devoção cristã. Mas é o mais sábio dos três e já provou seu valor. Embora manchado por arrogância, Alphgar é competente e abastado. Ele seria um bom conde, mas um aliado fiel. Humboldt não é o mais astuto ou inteligente, mas tem coração e espírito. Ambos socorrem em momentos difíceis. Lidere seu condado com orgulho, cisne feroz. Está decretada por esta Assembleia legítima que o conde de Lincolnshire será... Filho do querido e falecido Lorde Humboldt. Lorde Humboldt, de Lincolnshire. Eu... Eu não sei o que dizer. Eu agradeço profunda, louca e humildemente. O que mais posso dizer? Eu... Eu não sei. Sinto falta do meu pai. Preferiria vê-lo aqui do que... Bom... Farei o meu melhor. Por cada um de vocês. Ergamos nossas bebidas. Um brinde ao nosso novo conde. Como todos sabem, a decisão desta Assembleia não é definitiva, mas um aconselhamento. Agora cabe ao nosso ungido rei, rei Tchewo, ratificar a nossa escolha. Com isso não temos que nos preocupar. Tchewo, que é aliado dos ações e daneses, e com certeza aprovará os resultados. Nosso bom e nobre amigo, Athelsred. Uma podridão imensa. Tomou conta do condado. Uma doença para a qual só há uma cura. Nossa graça. O que é isso? Dobres de Lincolnshire, levantem-se! Pela glória dos anciões, não deixem ninguém vivo! Rerefecção, rapaz! Tame-se, teu molde! Pela glória dos anciões, não deixem ninguém afogar. E aí 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 Esse se foi encontre quem ainda respira lustre o traseiro, Hormoth a cadeira de Conde é sua como conselheiro de guerra sugiro capturar esse homicida ele não está longe melhor enterrar nossos mortos, não? é você quem deve decidir isso, Conde sim, claro enterramos os mortos, depois organizamos um Fird estou sem palavras um clérigo que é fidedigno eu rezarei por esses mártires e cuidarei dos feridos até o último homem se levantar fique bem, Acha igualmente, Eivor que Deus ou... ou os deuses te protejam não é? não é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos atacar com tudo. Tchau. 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 Atenção-se! Disparos! Proteja-se! Atenção! Ataque de flechas! Escutos! Vamos! Cuidado! Escuto! Está quase! Atenção! 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 É isso! Coicida! Atenção! Ah! 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 Os pagãos vieram por nós. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eivor, ele... O bispo está morto? Sangrou pouco e falou demais. Agora ele se foi. Não sentirei sua falta. Mas Atia precisará de um tempo. O alvoroço da batalha ainda treme. Eu acho que agora sei o que significa ser um líder. Ótimo. Se me permite, queria um favor. Diga. Como conde, minha vida pode ser perigosa. Por um tempo, ao menos. Permitiria que minha Swambrow se refugiasse no seu assentamento? Pelo menos até eu sentir que o perigo passou. Claro, seria um prazer. Obrigado, meu furioso escandinavo. Os salões do meu condado parecerão vazios sem você andando por aí. Nossos povos estão unidos agora. Temos que cuidar um do outro. Eu sou terrível com despedidas. Serve por hora. Bem, parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a ela as boas novas. Tchau. 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 Tchau.